Tem mulheres que nutrem um sentimento maternal por Dourado. Algumas dizem que ele não teve mãe. Parte da pegada do sex appeal de Dourado vem daí. Só que, hello garotas, a mãe que ele teve é a mãe que ele teve. Teve? Não. Tem. E tem homens que exaltam o Dourado porque ele seria um cabrão, machão. Hum, também não é por aí. Não é mané nada disso. O charme do cara é que ele sempre foi justamente um perdedor. Ou pelo menos é essa a imagem que fez e cultua dele mesmo. Ou fazia e cultuava. Maktoub estava escrito. O Big Brother Brasil 10 é seu, Marcelo Dourado. O Big Brother Brasil 10 é seu, Marcelo Dourado. Isso, smartphone!